Nosso organismo, ele é formado por quatro tecidos embrionários. E esses quatro tecidos embrionários, eles formam exatamente tudo. Tudo o que existe no nosso corpo. São órgãos, são anexos. Eu chamo de anexos cabelo, pelos, unhas. Unhas são anexos, né? Cabelos são anexos, enfim. Mas tudo o que existe no nosso corpo, exatamente tudo. Nossa pele, nosso coração, nosso pulmão, nossas vísceras, nossos ossos, nossas articulações, tudo, tudo, tudo. É formado pela combinação desses quatro tecidos embrionários. Agora, olha que legal. Cada tecido embrionário, ele tem um comportamento diferente. Ele reage de forma diferente dependendo do que você vivencia. E se você vivenciar uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento, que você já sabe que é um DHS, sabe o que acontece? Ele vai reagir e ele vai gerar um sintoma. É assim que surgem os sintomas, as doenças, as patologias, as enfermidades. É a partir da reação do comportamento do tecido embrionário. E por que ele se comporta diferente? Ele se comporta diferente como uma estratégia de sobrevivência. Eu vou explicar isso direitinho aqui pra você com exemplos. Mas antes, eu quero passar pra vocês, revisar, na verdade, com vocês, o comportamento de cada tecido embrionário. Então, olha só. Esses quatro tecidos são o endoderma, o mesoderma, que o Hammer dividiu em mesoderma antigo e mesoderma novo, por isso quatro. E, finalmente, ectoderma. O endoderma, o endoderma, ele é responsável por a formação de órgãos vitais ou comportamento vital. Então, quando nós vivemos qualquer situação que seja vital pra nós, eu já vou dar exemplo também, que seja vital pra nós, é esse tecido que vai reagir. Um exemplo de alguns órgãos que fazem, que são derivados, que fazem parte do endoderma. Por exemplo, uma parte do intestino, uma parte do estômago, o fígado, os alvéolos pulmonares. Então, são partes do corpo. Tem muitas outras partes, mas só citando algumas aqui. Por quê? Porque são órgãos que são responsáveis pela nossa sobrevivência mesmo. Fazem parte do aparelho respiratório, digestivo, reprodutor. Enfim, tudo aquilo que faz parte de algo vital em nós, tá formado por esse tecido. Então, olha só. Se eu viver uma situação impactante, inesperada, em isolamento, onde aquilo era vital pra mim. Então, eu perdi o emprego. Eu perdi o emprego e agora eu não sei mais o que fazer porque minha vida se transformou num desastre. Então, olha só o que eu estou afirmando. diante de uma situação de choque, eu tive uma transformação negativa da minha vida. Então, qual é o tecido embrionário que vai reagir com esta situação? É o endoderma. E aí, um órgão derivado do endoderma vai manifestar um sintoma, vai manifestar uma enfermidade, enfim. Qual é o outro tecido? Mesoderma antigo. O mesoderma antigo, ele carrega um comportamento de atentado à integridade. Esse é o conflito que ele sofre. Atentado à integridade. Porque ele é um tecido de proteção. Ele é um tecido que ele é responsável pelos nossos revestimentos, pelas nossas carapaças, digamos assim. Então, por exemplo, a fáscia. A fáscia, ela recobre órgãos, recobre músculos. Ela é derivada do mesoderma antigo. A nossa derme, a derme é a segunda camada de pele. A segunda camada é estar abaixo da camada mais externa. A derme é formada pelo mesoderma antigo. Então, por quê? Olha que interessante. Depois eu vou dar exemplos mais claros, mas eu preciso passar algumas informações. Então, é o mesoderma antigo. O mesoderma antigo, ele forma as nossas proteções. Então, o pericárdio, a pleura, as fáceas, o peritônio, são todas estruturas que são revestimentos de cavidades, aí no caso que eu citei para vocês, ou para proteger um órgão. Então, por exemplo, o pericárdio. Então, olha que interessante. Quando eu me sinto sem proteção, ou com perda de proteção, ou com um atentado à minha integridade, adivinha qual tecido vai reagir? O mesoderma antigo. E os órgãos e as partes do corpo que são derivadas do mesoderma antigo, é que vão sofrer um sintoma. Então, olha só, quando você diz, por exemplo, assim, uma pessoa diz assim, eu estou de coração partido. E, às vezes, esteja mesmo. Uma pessoa que viveu uma situação impactante, inesperada, um choque, diante de um relacionamento, realmente, ela pode desenvolver uma lesão no pericárdio, por justamente, literalmente, estar de coração partido. Agora, o próximo tecido, mesoderma novo. O mesoderma novo é o tecido de sustentação. E se eu tenho um tecido de sustentação, quando ele entra, quando ele participa de um conflito, ele vai reagir com situações de impotência ou desvalorização. Toda vez que eu sofrer um choque, um impacto, diante da minha percepção, eu vou e tiver um forte sentimento de impotência ou desvalorização, são as partes do corpo formadas ou derivadas do mesoderma novo que vão manifestar sintomas. Por exemplo, o mesoderma novo é muito fácil. Todo o nosso sistema músculo esquelético, ele é formado pelo mesoderma novo. O sistema músculo esquelético, ossos, ligamentos, músculos, tendões, tudo, tudo, tudo é formado. Todas as articulações são formadas pelo mesoderma novo. É o nosso tecido de sustentação. Então, você já deve ter usado a expressão eu não dou conta disso, eu não sou capaz daquilo, eu fulano consegue, mas eu não sou apto. Então, aquela coisa da autodesvalorização, ou alguém te desvalorizou, não, você não está pronto para isso, ou você é velho demais, ou você é novo demais, você não tem experiência. Toda vez que você se sente desvalorizado ou impotente, mas dentro de um contexto impactante, inesperado e vivido em isolamento, são as articulações, é todo o nosso aparelho músculo esquelético que vai sofrer. É lógico que eu tenho conotações específicas para cada parte do corpo. Por que é que eu tive um rompimento do tendão do ombro direito e não do ombro esquerdo? Por que é que eu tive uma hérnia de disco na terceira vértebra cervical e não na quarta? Então, para cada partezinha do corpo, eu tenho um sentido biológico específico. Mas aqui não vem ao caso, não daria tempo nessa aula. Aqui nós vamos falar apenas dos tecidos. E o último tecido que eu fiquei para falar para vocês, o ectoderma. O ectoderma, ele é responsável pelos conflitos de relacionamento. Não só de relacionamento amoroso, é relacionamento de contato ou separação. É como eu me relaciono com o meio. Então, olha só, eu posso ter um contato indesejado, um contato indesejado com alguém, com alguma coisa, com um emprego, por exemplo. Ou posso ter um contato indesejado com o meu vizinho. Alguma coisa assim. Mas isso precisa estar dentro de um contexto impactante e inesperado. Isso é primordial. Senão, é mimimi. Senão, eu fico com coisas, ah, não gostei do meu vizinho. Ah, não me simpatizo. Eu não quero mais ter contato com ele. Isso é uma historinha. Eu preciso de uma situação impactante e inesperada. Meu vizinho, por exemplo, eu acordei duas da manhã com um grande susto, porque meu vizinho chegou com som alto. E eu, depois, não consegui dormir, porque eu fiquei assustado. Eu tive um DHS. Uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Tá? Então, o que eu tenho que prestar atenção? Se o conflito, eu chamo de conflito, tudo aquilo que mexe com a sua percepção de forma negativa. O conflito biológico, ele está inserido dentro de uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Senão, não é. Senão, não é DHS. A revisão do comportamento dos quatro tecidos. Agora, eu quero contar pra vocês alguns casos que vão ilustrar cada tecido. Alguns casos de atendimentos de pacientes meus. Um exemplo do endoderma. Bom, eu me lembro de um caso que eu atendi, que foi de um paciente que estava... que ele sofria de megaesófago, né? E aí, o megaesófago é uma dilatação do esófago. E aí, nós temos uma dificuldade, na verdade. Ele vai perdendo a função de digerir, de conduzir, desculpa, a comida, o alimento. Então, o que acontece? Essa pessoa acaba tendo muitos refluxos. E nessa vida de muitos refluxos, a pessoa começa a se sentir desmotivada pra se alimentar, começa a se sentir desmotivada no trabalho. e começa também até a ter dificuldades pra dormir. Tem pacientes que relatam que dormiam sentados por conta desse diagnóstico. Não só por causa do diagnóstico, pelo desconforto mesmo. Então, mas no caso específico desse paciente, ele dormia mais ou menos em 40 graus, né? Numa almofada, que era justamente o ângulo que conseguia dormir, porque quando deitava mais do que isso, se inclinar mais do que isso, a comida acabava incomodando e ele tendo refluxo. Bom, e foi na sessão de bioalinhamento que foi possível detectar o DHS. Dentro da profissão dele, ele tinha um consultório particular e atendia também pelo SUS, o convênio. E aí, nesse convênio, a chefe dele não queria fazer números. Então, era assim, não, não tem que ficar com muitos detalhes, isso e tal, tem que fazer a fila andar. Nós temos que zerar a fila. E ele tinha vontade de oferecer para as pessoas, os pacientes do SUS, a mesma qualidade que ele fazia no consultório particular. Então, a fila dele não era tão rápida, mas era, sim, muito eficaz, com todo o carinho, toda a atenção que o paciente merecia. E o que acontecia ali? Existia uma situação de contrariedade indigesta. Por quê? Porque ele queria fazer o trabalho dele como profissional da saúde de uma maneira íntegra e a chefe dele queria fazer números, queria que a fila andasse. Ela não pensava muito na qualidade, ela queria a quantidade. Enfim, começaram a ter situações de um não concordar com o outro e um dia eles brigaram de uma maneira um pouco mais expressiva e ele quase foi mandado embora. Enfim, rolou processo administrativo, essas coisas e tal. E isso, e nesse dia, foi que nós detectamos a instalação do DHS. E aí, olha só, e esse paciente, na verdade, estava evoluindo, evoluindo, e nós fizemos uma sessão de biolinhamento e ele decidiu o seguinte, fazer um trabalho voluntário. Olha que legal, foi bonito o desfecho dessa sessão. Ele saiu do posto de saúde e resolveu fazer um trabalho voluntário dentro da clínica dele. Por quê? Porque ele não aguentava mais a situação de ter que conviver com uma chefe que queria fazer números e ele queria promover qualidade. Então, o que ele fez? Ele saiu do SUS, mas ele atendia gratuitamente agora. Lá na clínica dele, um dia da semana, ele abria para atendimentos gratuitos, para a população, fazia uma triagem, para a população carente. E aí, ele passou a ser o próprio chefe 24 horas, cinco dias na semana. E assim, ele não teve mais essa contrariedade indigesta. Não tendo mais essa contrariedade indigesta, o esôfobo dele foi devolvendo a função. Infelizmente, ele já tinha tanto tempo nesse clima de contrariedade que foi necessário posteriormente uma cirurgia para a correção. Porque ele acabou tendo uma deformidade na parede do esôfobo. Mas, o bacana disso tudo é que ele não tinha mais o refluxo. E olha, nossa, isso é bacana. Porque ele pôde dormir adequadamente, ele podia se alimentar adequadamente, sem aquela coisa de ter que parar no meio da refeição. E a comida até esfriava, porque tinha que ficar descendo o alimento devagarinho, enfim e tal. Então, ele passou a ter muito mais qualidade de vida, porém, como ele tinha passado uma fase muito crônica, ele acabou tendo que fazer uma pequena cirurgia corretiva ali, mas muito longe de uma cirurgia muito mais agressiva e muito mais invasiva. Ok? Mesoderma antigo é o tecido de proteção. E eu falei pra vocês sobre verruga. Eu tive um paciente que tinha uma verruga na ponta do dedo. e essa paciente, eu era incômodo pra ela, porque a mulher gosta, é vaidosa, gosta de pintar as unhas, gosta disso, gosta daquilo, e tal, 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 e essa verruga, ela não se conformava. E aí, foi na nossa investigação, quando que aconteceu, quando que iniciou esse processo, quando que surgiu essa verruga. Ah, essa verruga aqui tem mais de um ano, aí vai, investiga, investiga, um ano e pouco, um ano e poucos meses. E eu perguntei pra ela o que de chocante aconteceu na sua história, no seu dia a dia, pouco tempo, pouco tempo antes do início dessa verruga. E ela falou, puxa, tô tentando lembrar. E aí, ela se lembrou de uma situação numa reunião de família. E nessa reunião de família, que foi, se eu não tô enganado, foi em um feriado, uma parte da família se reuniu, enfim, e tal, e todos estavam ali, e reunião de família é aquele negócio perigoso, pode dar tudo certo, mas se desebra, se desebra, é o perigo reunião de família. Porque às vezes alguém fala uma coisa, outro já se dói, o outro já toma as dores daquele que tá até quieto, enfim. Mas, nesse caso, o que aconteceu? Ela estava com a mão em cima da mesa e acontecendo uma situação, começou a ter uma discordância numa ideia. e nessa discordância, alguém bateu a mão em cima da mão dela, sabe quando bate a mão forte na mesa pra dizer assim, aqui quem manda sou eu, alguma coisa nesse sentido? E aí bateu a mão e pegou a ponta do dedo dela. E ela, e a questão foi o seguinte, ela disse, não é que doeu minha mão, porque só encostou. A questão é que tocou, mas a agressividade da voz, a agressividade do tom da voz, de quem, falou, aqui quem manda sou eu, aqui, enfim, deu um cala a boca nela, vamos dizer assim, e ela disse que ficou sem chão, mas onde é que ela sentiu um atentado à sua integridade? Quando tocou a mão, aquela batida forte na mesa, que tocou a mão, não doeu a mão, mas foi onde ela percebeu que a coisa foi, estava feia de verdade, que aquilo ofendeu ela. e aí é onde surgiu a necessidade do organismo de criar uma carapaça, uma super carapaça contra o sentimento de atentado à sua integridade. De qual sua integridade? Nesse caso, como não doeu a mão, uma integridade mais moral do que física. Porque se perguntar, doeu a sua mão? Não, não doeu, mas tocou, bateu na minha mão, mas ofendeu, aquilo me machucou profundamente. Pronto. Então, é ali que surge a necessidade, olha que legal, uma verruga, não é só uma verruga, é uma carapaça de proteção para proteger de um próximo atentado à integridade. Eu estaria muito mais protegido. É o tecido de proteção apenas multiplicando para criar, para te proteger. Ah, e aí? Como que foi a resolução? Então, eu disse para ela o seguinte, descoberto o DHS, ela precisava virar a página do conflito. Eu apliquei os estímulos e a paciente conseguiu virar a página do conflito através de algumas atitudes que ela tomou pós-conflito. Aí, sabe o que aconteceu? Três dias depois, três dias depois, ela tomando banho, disse que levou um baita susto porque ela não encontrou a verruga. A verruga é simplesmente caiu, desapareceu, ela não encontrou, ela não sabe porque não deixou cicatriz, não aconteceu de ela, sei lá, criar um processo inflamatório, alguma coisa, ela não sentiu. Ela perdeu a verruga três dias, três dias. Isso acontece com todo mundo? Não, às vezes a pessoa leva alguns dias, às vezes uma semana, às vezes até precisa de uma segunda sessão. mas o bacana aqui da história, o ponto alto da história é que ela tomou uma atitude, virou a página do conflito, aí não tem porquê o organismo permanecer com o sintoma mesmo que o sintoma não seja algo tão expressivo como, por exemplo, uma verruga ali incomodava ela, mas é diferente de ter uma enxaqueca, é diferente de ter um tumor, é diferente, enfim, mas incomodava ela, mas não importa, ela tomou atitudes, não tem porquê esse conflito permanecer, que na verdade todo sintoma tem uma vantagem biológica por trás, aqui no caso eu exemplificando a verruga, eu contei pra vocês a vantagem biológica que é ter uma verruga, criar uma super carapaça e essa verruga tem gente que faz cirurgia, tem gente que queima a verruga, tem gente que que congela, né, pra verruga cair e o que acontece depois? Ela volta porque você você arranca ela ali a qualquer custo, mas a inscrição lá no seu cérebro do DHS continua, a informação de que você precisa de uma proteção naquele local continua, ela vai brotar de novo, então quando você vira a página do conflito aqui, não tem porquê ela permanecer, não tem porquê essa estratégia do seu organismo permanecer, mesoderma novo, os conflitos são de impotência, ou desvalorização, olha só, e aí estou lembrando de um paciente que me procurou por conta de esporão de calcâneo, nossa, esporão de calcâneo é bem bacana que a gente tem experiências de resoluções assim muito rápidas, e olha, esporão de calcâneo dói, quem tem, eu nunca tive, mas quem tem reclama muito, porque tira, você, o ato de se locomover ele é muito nobre, ele é essencial, e quando você tem algo, só uma pedrinha no calçado, uma pedrinha de nada, você já não anda direito, aquilo te incomoda, sobrecarrega o quadril que já começa a incomodar a coluna, que te dá dores, que não dá certo de dormir, enfim, mas esporão de calcâneo, e aí nós fomos perguntando, o que te incomoda, desde quando, por onde começou, o que aconteceu pouco tempo antes de iniciar os sintomas, e esse paciente contou o seguinte, falou, olha, que nós detectamos como DHS, olha, eu passei por uma situação há cinco meses atrás, cinco, seis meses atrás, agora me deu um delay aqui na lembrança, há cinco, seis meses atrás eu passei por uma situação em que eu tinha passado num concurso, só que eu não passei em só um concurso, eu passei em dois concursos, e nesse passar em dois concursos, eu tinha que escolher, a escolha de um era excluir o outro, e os dois, qual que eu vou, qual que eu vou, e fiz uma escolha, só que eu fiz uma escolha, e quando eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, todo feliz, nossa, fiz a melhor escolha, eu tenho certeza disso, quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, meu chefe olhou pra mim, se apresentou, falou, olha, eu sou seu chefe, eu sou seu chefe, eu sou superior, na verdade, sou seu superior aqui, e eu já vou falar o seguinte, você não tem cara de que tem perfil pra esse trabalho, mas, você passou no concurso, fazer o quê? Aquilo pra ele foi, sabe o quê? Se o, veio de um chefe, é como algo que vem de cima pra baixo, é uma informação de cima pra baixo, com um forte sentimento de desvalorização, desvalorização, já de cara, ele fez uma escolha, e o chefe, no primeiro contato, ele, de cima pra baixo, um, como, diminuindo ele, então, um sentimento forte de desvalorização, o que que acontece? Qual é a função do calcanhar? Absorver impactos, absorver impactos, impactos, e dar estabilidade, se você notar, sabe o atleta olímpico? Aqueles que dão saltos e cambalhotas e duplo carpado, enfim, triplo carpado, sei lá, eles, eles dão carpados, e o que que acontece com esse atleta? Se você notar na câmera lenta, que aquilo é fantástico, esse ano tem Olimpíadas, Dá bombom, gravem isso pra vocês assistirem lá nas Olimpíadas, então. Quando o atleta vai aterrissar, faz de conta que a minha mão é meu pé, quando ele vai aterrissar, ele vem com a ponta do pé, mas ele não deposita nenhum peso na ponta do pé, a ponta do pé ele dá contato pra dar uma informação pro cérebro de que isso chegou ao solo. Quem absorve o impacto? Pá! O calcanhar. Quem é que dá estabilidade pra que ele não caia? Pá! O calcanhar. Se vocês observarem naquela câmera lenta espetacular nas Olimpíadas, vocês vão ver exatamente isso que eu tô falando. A função do calcanhar é absorver impacto, e estabilizar o equilíbrio. Então, olha que interessante. Quando eu tenho conflitos que vem de cima pra baixo como um impacto e aquilo me desestabiliza, quem é que vai sofrer um sintoma? Nesse caso aí, específico, o calcânio. E aí, eu vou ter um esporão de calcânio. Agora, olha só. Esporão de calcânio. Eu tenho uma massa crescendo no meu calcanhar. qual é a tentativa que meu organismo está tomando nesse momento? A tentativa dele é de, se eu tiver uma massa maior, um calcanhar maior, eu vou conseguir absorver mais o impacto que vem de cima pra baixo, eu vou conseguir dar mais estabilidade, porque eu estou ainda de forma instável diante do que eu acabei de viver. Então, olha que interessante. não existe sintoma sem vantagem biológica. É desconfortável? Dói? Dá febre? Gera um processo inflamatório? Sim, sintoma é algo desconfortável, porém, tem uma vantagem biológica por trás. Agora, ah, e aí, o que aconteceu com esse paciente? Esse paciente fez o seguinte, apliquei os estímulos que encontramos o momento exato do conflito, e aí, viramos, apliquei os estímulos pra esse paciente virar a página. E acontece que ele virando a página, quando eu falo virar a página, é porque ele tomou atitudes pra que ele se sinta, no caso dele, impotente, desvalorização, então, pra que ele se sinta valorizado. Então, ele tomou atitudes pra que ele possa se sentir valorizado agora, aqui no tempo presente, e sabe o que aconteceu? Trinta dias depois, ele tinha marcado uma nova sessão de bioalinhamento. ele, poucos dias, dois, três dias antes, ligou e falou, olha, deixa eu confirmar uma coisa, eu tô com a minha sessão marcada pra tal dia, tal horário. Sim. Ele falou assim, e se eu não tivesse sentindo mais nada? Eu falei, não, é interessante ainda você passar pra gente poder reavaliar se realmente não há nenhum rastro do conflito. E ele falou assim, mas, e se eu não tivesse sentindo nada, 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 algumas semanas? E ele insistiu, e a verdade é que não tinha justificativa, mas argumento pra ele participar de uma segunda sessão. Ele teve um resultado incrível já na primeira sessão, e ele não via muito porquê participar de uma segunda. A gente recomenda, sim, pra gente investigar realmente, mas quando o paciente ele está muito feliz, muito grato, e ele tem certeza absoluta de que a vida dele já se transformou, realmente fica difícil ter um argumento pra ele fazer uma segunda sessão. E, finalmente, o último tecido que eu quero citar pra vocês na revisão é o tecido dectoderma, é o tecido de contato e separação. Agora, esse eu deixei por último porque é uma história de cinema. Esse foi um dos atendimentos mais... eu nunca esqueci desse atendimento e tem alguns anos já. É um atendimento que eu fiz em uma cidade distante em Dourados, Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu viajava o Brasil inteiro pra atender. Goiânia, atendia em Goiânia, Minas Gerais, Alagoas, Alagoas, Maceió. Faz tempo que eu não vou lá. Eu atendi quase... Eu atendi o quê? Quase três anos lá em Alagoas. Olha que chato, pessoal. A clínica onde eu atendia ficava ali duas quadras da orla da praia. Bom, mas vamos lá. Senão o tempo acaba. Então, atendi o Brasil inteiro e atendi, inclusive, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E essa paciente, ela veio com um caso de psoríase. Psoríase ali na ponta do dedo. E ela veio e disse pra mim o seguinte, olha, eu tenho essa psoríase aqui, tô usando corticoide, não deu em nada. Parecia que o corticoide era água, porque não virou nada, continua com o sintoma, continua desse jeito aqui e eu não sei o que fazer, porque até onde eu conheço o corticoide é o medicamento mais forte que tem pra esse tipo de caso e não adiantou nada e eu não sei o que fazer mais. Já tinha acabado o tempo de corticoide, sabe? Sete dias. Ela passou e falou, já acabou o tempo e não tem mais o que fazer. Enfim, e aí vamos descobrir o DHS? Pergunta uma coisa, pergunta outra, vai investigando, enfim e tal. E aí ela falou que ela tinha, estava dentro de um relacionamento e dentro desse relacionamento aconteceu algo que ela não esperava. Lembra que eu disse pra vocês que tem que ser algo impactante, inesperado e vivido em isolamento? Ela tinha, dentro do relacionamento, o parceiro dela disse o seguinte, olha, meu sonho é estudar nos Estados Unidos. Então ela falou assim, ah, então, você tem que se inscrever, tem que se informar e tal, tal, tal. E essa pessoa se inscreveu numa faculdade, enfim, pra fazer os estudos. Mas sabe quando, isso, palavras dela, sabe quando você não bota fé que aquilo vai acontecer, que aquilo seja possível acontecer? E passou um mês, passou dois, passaram seis meses, enfim, quase um ano e um belo dia ou um mau dia, não sei, ela chegou, esse parceiro chegou e disse o seguinte, olha, lembra daquela inscrição que eu fiz? Ela, ah, então, saiu, foi aprovado, finalmente, estão me chamando. Ela falou, nossa, que legal, parabéns. E disse o seguinte, só tem um detalhe, é pra semana que vem. Semana que vem eu tenho que estar lá nos Estados Unidos, comparecer, porque senão eu não vou conseguir a minha vaga. E aí ela falou, poxa, mas e aí? Não, mas vai dar tudo certo, o relacionamento dá certo e não vai ter problema, a gente se ama, a distância não vai ser um empecilho. E aí, o que aconteceu? Ela sabia naquele momento que ia perder, porque o sonho do parceiro era justamente ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, ter a vida nos Estados Unidos. E com essa primeira oportunidade de estudar lá, ela sabia que era um caminho sem volta, era uma ida sem volta. E aí, o que acontece? Foi o DHS. E aí, fica por aqui, fica ali, enfim, tal. Falei, mas e aí, como é que foi? Ah, levei no aeroporto. Falei assim, não, vai dar tudo certo, o parceiro, não, vai dar tudo certo, a gente vai se falando, tem Skype, não sei o que, e ela inconformada com aquela cena. Eu falei assim, mas me conta mais um pouquinho. Ela falou, não, a gente se despediu, a gente se abraçou. Eu falei, mais um pouquinho de detalhes. E ela falou assim, não, me dá a sua mão. Aí, estendi a mão para ela, ela falou assim, então, sabe o saguão, tem uma parte do saguão do aeroporto que só entra quem vai embarcar. Então, ali, na porta do saguão, ele pegou a minha mão e acariciou e a gente foi se distanciando. Olha isso! E aí, ela deu um grito quando ela viu que esse tinha sido o último contato com o parceiro. Ali, ela sabia que era uma despedida e a última lembrança de contato, onde foi? Aqui. a psoríase veio como a tentativa de expor todos os receptores sensoriais para que pudesse perceber a volta do contato o mais rápido possível quando acontecesse. Vantagem biológica. Isso, pessoal, é para todo tipo de psoríase? Não, foi para o caso específico dela, tá? Para o caso específico dela. Mas olha que interessante, quando ela entendeu isso, ela pôde finalmente compreender o que não era um sintoma, não era uma doença, mas era uma reação biológica que era importantíssimo para ela. E aí, ela falou assim, poxa, mas o que eu faço? O que eu faço? E aí, na verbalização, que é um dos estímulos, esse eu vou ter que contar porque é a história de cinema. Na verbalização, que é um dos estímulos, eu verbalizei que ela tinha que tomar contato com aquilo que, porque ela perdeu um contato, mas que agora ela poderia tomar contato com aquilo que estava ao alcance dela. o que é ela quem definiria, mas ela tinha que tomar contato ao que estava ao alcance. Sabe o que ela fez dois dias depois? Ela me mandou um WhatsApp dizendo que tinha pego o telefone e aberto o jogo de verdade. Olha, você foi, eu fiquei, é teu sonho, viva intensamente o teu sonho, mas nós não vamos ficar presos um ao outro, porque eu vou ficar no Brasil, eu tenho certeza que você vai ficar nos Estados Unidos. Então, vamos combinar o seguinte? se for para a gente continuar juntos um dia, nós nos encontraremos novamente, a nossa história vai ser revivida, mas nesse momento, vamos deixar os dois livres. Eu fico livre, você fica livre, gratidão, eu te amo e seria eternamente grato por ter te conhecido, mas nesse momento, por te amar e por me amar, nós precisamos deixar, nos deixar livres. E olha que coisa, nossa, sabe o que aconteceu no retorno dela, 30 dias depois? Ela veio acompanhada de uma outra pessoa e sem pissorias, show de bola, foi legal demais. Então, por isso que eu falei, parece história de cinema, parece coisa, mas é assim, atender violinhamento, é você participar de uma história de cinema a cada paciente, porque sempre tem um drama no meio, um drama forte, mas tem o final feliz e tem o suspense, que é você, enquanto você descobre o DHS. Então, tem assim, uma enxurrada de emoções, que é um filme de longa metragem num período de mais ou menos uma hora que você fica com o seu paciente. Aí, sabendo o comportamento dos quatro tecidos, vai ficar muito fácil de entender o que que está acontecendo com o nosso cliente, com o nosso paciente. Então, é muito bacana isso, porque são somente quatro comportamentos. Se eu, o nosso corpo, ele é formado por, lá no curso de bioalinhamento, vocês vão ver que, que assim, a gente explica o que que significa cada dedo, cada parte do dedo, cada unha da mão, cada unha do pé, o significado das unhas da mão são diferentes do significado da mão direita, é diferente do significado da mão esquerda. Nossa, é um universo de significados, só que, você começa a compreender que o nosso corpo é um universo, e quando você compreende o universo que você está habitando, fica mais fácil de viver, você deixa de sobreviver para viver, e você consegue ajudar você, porque é possível autoaplicar o bioalinhamento, você consegue aplicar na sua família, mas principalmente, você pode aplicar nas seus pacientes. Ah, eu faço acupuntura, eu faço outros métodos, não tem problema, o bioalinhamento vem para somar, ele vem para potencializar o que você já faz, e se você não faz nenhum tipo de terapia, você não é um terapeuta, mas de repente, você pode cuidar de você mesmo, você pode cuidar das pessoas que você ama, e por que não, de repente, despertar o terapeuta que existe em você, que você nem sabia, cuidar de pessoas, é algo, nossa, incrível, é algo que não tem, não tem preço. e cada caso, assim, é uma, nós temos as conotações que são comuns, mas entra a história particular do paciente, e isso é muito interessante. Então, olha só, por exemplo, como que é interessante, né, eu tenho uma regra para aquilo que acontece, vai direcionar para um tecido? Não. Vamos supor, vamos supor, deixa eu passar um exemplo aqui, que é, que dependendo da percepção, vai afetar diferentes tecidos. Por exemplo, uma pessoa descobriu que está sendo traída, então, olha só, uma informação impactante, inesperada, e vivida em isolamento. Pá, teve um DHS. dependendo da percepção dessa pessoa, ela vai falar assim, poxa, minha vida nunca mais vai ser a mesma depois que eu fiquei sabendo que eu fui traído. Então, olha só, minha vida nunca mais vai ser a mesma, qual tecido que vai envolver, qual tecido que vai reagir? Endoderma. Mas, de repente, para outra pessoa, ela fala assim, quando fica sabendo de uma traição, ela fala assim, poxa vida, isso me machucou tanto, isso me feriu tanto, eu estou em pedaços. Epa, atentado à integridade, isso acabou com as suas camadas de proteção. Então, qual tecido que vai reagir nesse momento? Mesoderma antigo. Agora, olha só, digamos que outra pessoa, com outra percepção, numa situação de traição, de repente, ela fala assim, ah, eu sabia, ela nunca me deu valor, nunca, era tudo fingimento, era fake news, ah, não, eu não fui capaz de sustentar o meu casamento. Então, olha só, um forte sentimento de impotência e desvalorização. Qual é o tecido que vai reagir com essa situação impactante inesperada? Mesoderma novo. Ou, ainda, por último, uma quarta pessoa pode ter a percepção do seguinte, ah, eu quero, eu quero, eu quero me livrar agora, eu quero sair desse casamento, eu quero sair dessa casa, eu não quero nada que me lembre, eu quero, eu quero ir embora agora. Então, olha só, eu quero sair, eu quero me separar de uma situação, não é só separar do casamento, mas separar de uma situação. Eu quero me livrar de uma situação. Qual é o tecido de relacionamento, de contato, separação? Ectoderma. São as partes do meu corpo que são derivadas do ectoderma que vão reagir com essa situação. Então, olha só, para o mesmo estímulo, eu tenho diferentes percepções, então, eu terei diferentes reações e eu terei diferentes sintomas. Por isso, que se no meu consultório aparecerem, no mesmo dia, 10 pessoas queixando de gastrite, são 10 pacientes muito diferentes um do outro. São 10 histórias muito diferentes um do outro. Eu vou ter uma situação única em comum. O significado ou a conotação do conflito do estômago. Ponto. Mas a história particular, nossa, isso muda muito. Isso é particular, você nunca sabe o que o paciente vai te contar ali. E sempre, é um filme de longa metragem, é muito emocionante, é muito gostoso. Porque é o que eu disse para vocês, o final é feliz. Uma coisa você já sabe, você é o diretor e o final é feliz. E é interessante que o filme não acaba aí. Conforme vai passando os dias, vão surgindo mais resultados, ele vai te dando feedback e cada dia mais você vai... É como uma minissérie, você se encanta, você quer degustar essa minissérie. Netflix ganha muito ganha muito nisso mesmo, envolver dentro de daquilo que você quer mais. As minisséries são assim. Minisséries não, as séries. As séries são assim. Você sempre quer saber mais, então você quer saber aquele paciente, ele melhorou, em quanto tempo, em que intensidade, foi 10%, 20%, 90%, 100%? isso é tudo que o... Quando você sabe a raiz do sintoma, não tem como você não se apaixonar de como o organismo funciona e, olha, saber que nós não temos doença, que nós temos reações biológicas e que isso é moldável, é libertador. É libertador para você, que é da área da saúde, é libertador para você, que é pai, que é mãe, para você, enfim, é libertador você saber que nós não somos reféns e que nós temos recursos eficazes. Vocês devem ter visto o quanto de depoimentos, mas no YouTube, termina a aula aqui, essa revisão, busca lá quantos depoimentos tem do biolinhamento, depoimentos espontâneos, as pessoas fazem questão, eu quero contar, eu faço questão, onde vocês gravam o meu depoimento, as pessoas querem contar, por quê? Porque quem sofre de algum sintoma e encontra uma solução, ela quer dizer para todo mundo que sofre daquele sintoma que existe esperança, não só esperança, esperança ainda é pouco, existe solução, solução, resolução de verdade. E crianças, é possível tratar? Sim. Isso que é legal, né? Porque é interessante que a todo momento eu falo, aí eu pergunto para o paciente, aí eu dialogo com o paciente, eu vou estabelecendo uma conexão, mas olha só, com crianças, é possível atendê-las, a gente, eu já tive paciente de dias, eu acho que o paciente mais jovem que eu atendi tinha nove dias de vida, refluxo e alergia, tadinho, refluxo e alergia, eu dei uma risada aqui porque é muito comum, você vai fazer a estimulação com a ponta dos dedos, é muito gostosinho, mas como é que a gente trata de uma criança, se não dá para perguntar, enfim, tem a mãe, tem o responsável, você colhe a história através da mãe, através do responsável, todos os dados que você precise, enfim, e tal, e aí você vai aplicar os estímulos manuais, verbais, normal, com esse paciente, mesmo que ele não tenha o cognitivo formado ainda, mesmo que ele esteja chorando ali durante a sessão, não tem problema, crianças são muito puras, crianças respondem muito rápido ao tratamento, respondem de maneira impressionante, justamente porque elas não têm nenhum filtro negativo, elas não ficam desconfiadas, ah, será que isso é verdade, ah, será que isso vai dar certo, elas não são ansiosas, elas, criança, criança é bebezinho, né, porque criança maiorzinha, ela, às vezes, dá uma ansiedade, mas não fica pensando aqui na cabeça diante das crenças que estão instaladas, criança simplesmente é receptiva, se ela é receptiva, tudo que você oferece, ela já interage com aquilo, se você está oferecendo um estímulo de correção, nossa, você não encontra barreiras, é muito gostoso. O que é o DHS? O DHS é uma situação impactante, inesperada, e vivida em isolamento. Inesperada significa o seguinte, não dá muito para você se prevenir, porque você pode falar assim, nossa, eu estou aqui meditando, estou aqui, e sair ali na calçada e um cachorro te morder, situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Então, não tem como, como é que a gente se protege do que é, como é que a gente se previne do inesperado? Não, não tem muito jeito. Agora, o que é que eu faço, então? Eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Como é que eu crio um sistema para eu ter muito mais saúde? Se não dá para viver de forma preventiva com o DHS, porque o DHS, ele é inesperado, ele vai acontecer uma hora ou outra. Se não dá para prevenir o DHS, o que eu faço, então? A resposta é, o que você faz com o DHS que acabou de acontecer? se você ficar martelando ele aqui na cabeça, se você ficar remoendo um DHS, protelando um DHS ou vitimizando diante do DHS, eu sinto muito, o sintoma vai vir bem expressivo. Porém, você sabendo que uma situação impactante, inesperada, que você acabou de vivenciar, ainda mais com os conhecimentos dos tecidos e com o curso, você vai saber para onde um sintoma iria, você fala assim, peraí, eu já sei o que fazer, o DHS acabou de acontecer, faz um minuto, eu já sei o que fazer nesse minuto agora para virar a página. Ah, aí sim, aí sim, você está reagindo positivamente para virar a página do conflito. Quando você faz isso, não dá tempo do sintoma se instalar, não dá tempo de uma doença se desenvolver. Ou seja, aconteceu há um minuto atrás, mas já está resolvido. Plenamente, hein, pessoal? Não é aquela coisa de nossa, 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 contando e recontando essa história. Não. Se você virou a página, esqueça da história. E é isso que é legal. Quando você coloca isso na prática, saúde, saúde plena, saúde todos os dias, saúde toda hora. Ok? No curso, nós oferecemos, ensinamos recursos para você conseguir extrair informações não verbais. O que isso significa? Às vezes, acontece isso mesmo. A pessoa vai contar uma coisa que, olha, eu já nasci com sintoma. Então, nós desconfiamos que esse sintoma tenha sido instalado ou vivenciado lá na gestação. Mas, ele não tem mais a mãe ou mora longe da mãe ou não se lembra de nada. O que nós fazemos? Nós temos recursos palpatórios de investigação. Isso significa que a gente tem condições de extrair uma informação que o paciente não se lembra, que ele não sabe ou que não é possível extrair naquele momento por um recurso verbal. No curso, vocês vão aprender tudo isso. E, se você aprende a identificar isso, é possível aplicar um estímulo mais adequado e também ter resultados. É aquela sensação de que ninguém pode te ajudar naquele momento. Mesmo que você esteja junto de outras pessoas, mesmo que você esteja no meio da família, mas é uma situação... Quer ver o exemplo? Um adolescente está lá com seu primeiro amor, seu primeiro namoro, ele está apaixonadíssimo, enfim. E, de repente, a moça foi lá e terminou com ele. Falou, não quero mais. Do nada. Impactante, inesperado. Por que isolamento? Porque mesmo que esse pai, essa mãe, vai lá acolher o filho, tentar amenizar, é uma dor, é um sofrimento que, naquele momento, ele se sente sozinho. Ele se sente sozinho. E ele se sentindo sozinho é a sensação de isolamento que eu citei para vocês. E aí, dá para usar, dá para usar... e aí, essa sensação de isolamento. Quanto mais eu me sentir isolado, mais intenso vai ser o sintoma. Por isso que é sempre importante acolher. Eu vou diminuir a massa daquela intensidade. Não dá para evitar, mas eu diminuo. Então, sempre acolha as pessoas que estão sofrendo, de uma maneira ou de outra, qualquer tipo de sofrimento. Toda vez que a gente escuta a palavra degeneração, a gente assusta. Porque degeneração é eu estou perdendo função, está havendo necrose do tecido, enfim e tal. Isso não é uma palavra muito agradável dentro dos diagnósticos. Porém, dentro do bioalinhamento, o que é que nós entendemos? Que toda vez que nós temos necrose, toda vez que nós temos degeneração, é uma tentativa do organismo em diminuir a função dentro de uma vantagem biológica. Por quê? Nesse caso, seria para ganhar tempo para resolver posteriormente uma situação, posteriormente ter mais capacidade para resolver uma situação. Como está relacionado aos olhos, aí tem alguns detalhes, enfim e tal, mas onde que eu quero chegar? A primeira observação do bioalinhamento, quando tem uma degeneração, é atuar para parar essa degeneração, frear a degeneração. Em freou a degeneração, a atuação do bioalinhamento no segundo momento é estimular ao máximo para que o organismo vá tendo possibilidades de ir devolvendo a função. Até onde? Não dá para se saber, porque é uma deformidade que começa a acontecer. Mas, cada paciente tem sua história, cada paciente tem o seu virar de página. Então, depende muito desse potencial, não só potencial energético, potencial de capacidade, esse potencial que faz seu coração bater mais forte e virar a página plenamente. Não aqui, da boca para fora, mas virar a página para fazer o que é preciso ser feito para resolver o conflito que deu origem a isso tudo. para fazer o que é preciso. Então,